Salve rapaziada, aqui tá falando o Vitinho, hoje estamos aqui pra mais um vídeo pra vocês, hoje estamos aqui na nossa Easy E hoje vamos fazer uma proposta diferente pra vocês, vamos buscar a nossa forra, beleza? Então roda a pinheta Então galerinha, estamos aqui hoje, tá ligado? No Fortune Tiger, como vocês viram no título, estamos aqui na caça aos bônus, entendeu? Estamos R$1.000 de banca e hoje a gente vai meter o lucro até pegar bônus, entendeu? Então vem comigo que hoje vai ser diferenciado, fechou? Então vambora Vamos começar aqui já de cara, galerinha, vamos aumentar aqui a betezinha aqui, ó Vamos começar com a betezinha de R$4, mano, vamos começar com a betezinha no valor de R$4, vamos girar aqui alguns girinhos, entendeu? E vamos ver se a gente consegue conectar alguma coisa, tá ligado? Ver se a gente pega algum bônus, alguma coisinha assim de cara, tá ligado? Que a nossa meta nesse vídeo aqui é pegar um bônus foda e conseguir forrar, tá ligado? Única metinha desse vídeo, fechou? A gente pode bater um bônus, a gente pode bater três bônus, a gente pode bater quatro bônus, mas a gente vai buscar em busca dos bônus, tá ligado? Voltamos com a betezinha, não bateu, a gente vai aumentar a nossa betezinha até a gente conseguir pegar um bonuzinho interessante, fechou? Então vambora, coisa linda Já começamos aqui a betezinha de R$4, nada de conectar Opa, só foi eu falar Não tava conectando até eu dizer que não estava conectando, tá ligado? Beleza, pegando o primeiro bônus, velho Pegamos o primeiro bonuzinho Pô, cartinha interessante, mano Cabezinha de R$4, já vai dar aqui uma gordurinha pra gente poder Beleza, perfeito Uma gordurinha pra gente poder continuar aumentando a nossa betezinha, mano 320, coisa linda, maravilha, hein, mano Maravilha, hein, coisa linda, hein, mano Coisa linda, coisa linda, coisa linda Vambora Vamos continuar aqui Opa Não ameaçou Pô, chegou a ameaçar, mas não bateu o bônus Falei errado, falei errado Agora, mano, vamos aumentar aqui, ó 15 girinhos no turbo pra ver se a gente conecta alguma coisa Tá ligado? Vamos ver, vamos ver Pegamos outro bônus Perfeito Não sei o que tá acontecendo Mas tá bom Vambora Coisa linda Perfeito Mano, vem mais duas laranjinhas Perfeito Mais uma laranjinha Mais uma laranjinha Perfeito Pegamos dois bônus já 120, coisa linda Tamo subindo, tamo subindo, tamo subindo Maravilha, mano Maravilha, velho Em dois minutos a gente bateu dois bônus, mano Caraca Uhul Isso aqui tá diferente Tá diferente Calma Putz, eu já ia falar que, pô Que isso, foi só eu inventar um vídeo Cacetada, papai Puta merda Quase que, pô, se conecta ali o bagulho ali Porra, linha de wild Tava legal, viu Vamos aumentar a betzinha aqui pra 5 reais, né E vamos continuar, mano Vamos continuar nossa estratégia aqui, mano Metadinha Vambora E tentar pegar outro bônus, mano Desliguei o turbo Tá ligado? Quinzinho no turbo Quinzinho sem turbo, tá ligado? Vambora Vambora, vambora, vambora E é mais bônusinho Quero mais bônusinho Pelo visto aqui já tá gostoso Tá propício pra jogar Tá ligado? Tá pagando Vambora Mas não para de pagar, não Pode continuar, viu? Pô, tem que fazer o vídeo pelo menos 10 minutos Pra poder monetizar, viu? Então, por favor Viu que o Tune Tiger não Me deixe na mão, meu mano Calma Beleza Tá bom Não bateu o bônus Mas tá bom Beleza Beleza, beleza Beleza 250 Coisa linda Puta merda, galera Que isso? Mano, tá pagando muito Caralho Eu tô impressionado, velho Eu não tava esperando isso aqui, não Tá, mas vambora, velho Vambora, vambora Perfeito Continuar Ok, conectou legal Beleza Vamos Vamos, vamos Vamos Beleza Mano Vou ligar o turbinho de novo Esses 10 últimos giros que a gente vai fazer no turbo Fechou? Vambora Ver se a gente pegar Nossa, o dourado ali, velho Meu Deus, não conectou Tá, conectou aqui Legal 30 dólares Beleza Coisa linda Apagou a bet Beleza Mais um douradinho Conectou Mais 6 dólares Perfeito, hein Perfeito, mano Mano Que isso? Tá sinistro aqui, velho Então, perfeito Agora eu vou aumentar a betzinha aqui pra 10 agora Mais 30 girinhos, mano Vamos sem turbo Vamos começar aqui sem turbo Mesma tática, mano Beleza Sem turbo E vambora Vamos buscar o bagulho, mano Mano, aqui, mano Com a betzinha de 10 reais já pode bater um bonuzinho sinistro, tá? Bate um bonuzinho aqui Meu filho do céu Meu filho do céu Tá, beleza Conectou aqui de ladinho Coisa linda Duzentão Perfeito Vamos Vamos Nossa Achei que o dourado ia conectar de novo Ok, velho Vamos chegar nos 15 Nós liga o turbo de novo Vambora Nossa Mais um vezes 10 aqui no base, hein Foi assim Interessantíssimo Conectou Eita, não sou laranja Liguei o turbo Vamos Esse bate alguma coisa no turbo Conectou aqui, legal Desliguei o turbo Liguei o turbo Desliguei o turbo Nossa senhora Vamos Não bateu o bônus na best de 10 Não bateu no bônus na best de 10, hein, mano Perfeito 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 Não bateu no bônus na best de 10 Vai aumentar pra 15, mano Mano Se não bateu na de 10 Bate na de 15, né Vambora Trintinha, trintola Vambora Vamos colocar aqui pra rodar Vamos Ok O primeiro giro tá sempre conectando, hein, véi Primeiro giro de todas as rodadas que ninguém te colocou Conectou todos, véi Vamos Bate Nossa Tigrinho, tá com a cartinha, meu mano Vambora Eu quero mais bônus, véi Nossa senhora Meu Deus Faltou uma laranja, mano Uma laranjinha A gente tá no vezes 10 ali Gostoso, véi Puxa vida Calma, 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 calma Mano, vamos querer, véi Vamos querer, mano Eu quero mais bônus, véi Eu quero mais bônus Tô sentindo que vai vir mais bônus, mano Tem esquecidão, véi Tá ligado? Metade de mim fala que eu tô errado em insistir Outra metade fala que eu tenho que insistir mesmo, véi Puts Beleza, pegamos mais um Pegamos mais um, veio o sininho Coisa linda, vamos Vambora, vambora Conheceu aqui já, de ladinho Vamos Beleza, perfeito Perfeito 150 Perreça Puta que pariu, véi Eu tô falando pra vocês que tá pagando pra caralho, mano Nossa senhora, mano Ai Caralho Beleza, mano Beleza, beleza Beleza Continua e vai Nossa senhora Achei que era Puta merda Mais uma tela Ai, cacete Tá Mano Ai, que isso, galera Puta merda, véi Agora eu estou Beleza Mais um Douradinho pra nós Caralho Eu tô falando Eu tô falando Mas trezentola, véi Mano, trezentão Mano, vou aumentar A média pra 25 já, mano Vou pular de 20 E vou pra de 25 Na real, não vou pular de 20 não, mano A de 20 eu vou rodar umas na mão Tá ligado? E ver se veio alguma coisa Vou rodar Vou rodar cinco girinhos de 20, mano Se não vier nada Eu vou pular de 25, velho Calma Puta merda, galera Três agora Quatro Cinco Vou falar que eu não tentei Também na de 20, né Vai que a de 20 é a mais sinistra do mundo Eu tô pulando, né Vambora, vambora, vambora Vou colocar trintinha aqui, mano Retardinha, tá ligado? É arriscado, tá ligado? Mas vambora, mano Se bater alguma coisa também Com a betzinha de, pô De 25 reais, mano É sinistra aqui, mano Qualquer coisa Quando é que tá aqui Pô Pelo amor de Deus, né, galera Pô, imagina pegar um bonucinho Com a cartinha Pô, betzinha de 25 Hum O que que você acha, infortunitar, hein? Dá ideia pra mim Dá ideia Você acha que é legal? Você acha que é massa? Ou nada a ver? Beleza, né Tô aqui pra boa, betz Vamos Joga mais cartinha, vai Não sei o que você tá querendo, mano Não sei o que você quer Não sei o que você quer Não tô vendo na sua cara, cara Vou clicar nele, mano Enfiei o dedo no oi dele Toma, toma Toma Ele usa óculos, eu também uso óculos A gente tem tanto em comum Tá ligado? Pô, pelo amor de Deus Ligar o turbo aqui Pra ver se vai alguma coisa Tá bom Yeah E um bonozinho, mano Mais um, velho Mais um pro seu pai Mais um pro seu pai Pelo amor de Deus Mais um, vai Mais um, vamos Mais um, vamos Mais um, vamos Mais umzinho Mano, já tô voltando aqui pro zero Tá ligado? Mas, mano, eu não tô aqui, mano Tá ligado? Eu tô aqui pra pegar alguma coisa Com uma betzinha alta, velho Era betzinha alta, mano Beleza, coisa linda Liga, 150 Nossa, faltou a laranja, mano Nossa, era 540, velho Será 540 ali, mano? Vamos fazer ao contrário, mano Vou 15 no turbo Depois 15 eu tiro o turbo, hein? Pensa Ó, tirei o turbo Vambora Ai, dourado, velho Fiz merda, galera Acabei de ter a concepção que eu fiz merda Que eu fiz bobeira E parou de pagar, mano Ai, parou de conectar Parou de dar bônus Parou de tudo, velho Merda, cara Não vou desistir, não, mano Coda-se O meu parceiro vai ser mil Voltando pro mil Voltando pros mil Tá ligado? Aumentamos a betz demais Beleza Tá bom Vou continuar aumentando a betz, mano 35 agora, velho Vamos Mano, um bônusinho, velho Um bônusinho com a betzinha alta, velho Um bônusinho com a betzinha mais tranquila Partiu Que custa uma betzinha mais alta, mano Tá ligado? Um bagulhinho mais imponente Volta com as laranjas de novo, velho 40, velho 40 reais Esse a gente 40, vamos Yeah Mano, eu quero um bônus, velho Joga uma cartinha, mano Mano, nessa betz aqui, mano Qualquer coisa que conectar é putaria, velho Pelo amor de Deus, velho Tá Beleza Perfeito Por favor, mano Ameaça Mano, se ele fingir que vai pular, ele paga, velho Vou diminuir a betz, mas não vou ripar, velho Vamos Vamos, vamos pra 25 aqui Tá de bora Ai, caralho Alguém pode me dizer, cadê o retorno? Ai, não, velho Tava tudo maravilhoso demais, fazer verdade, cara Bate um, velho Um só Meu Deus Ai, galera Mano, vou aumentar essa betzinha pra 50 Uma só Duas Três Nois Ah, galera Volta a chorar, mano Ah, me empolguei Aqui, a chica dá certo e não deu certo, mano Tava tudo dando certo Aí quando o 7 vai dar certo, tá errado, velho Quando eu acho que eu vou ganhar, eu perco Quando eu ganho, eu perco também Puta que pariu, velho Eu não aguento mais Vou mais uma betz de 5 Porra Guarda aqui Que eu vou voltar mais forte Calma aí, que não acabou esse vídeo ainda não Calma Temos mais mil pra tentar novamente, mano E aqui, como a gente já perdeu O nosso uso dos mil Vamos pra Ou é pra perder dois Ou é pra perder Ok, ó, vambora Pé 125 Tá ligado, 50 girinhos Entendeu? E vambora Fique o que Deus quiser, mano O jogo tá até lagado, velho Vamos Conectou legal Colocar no turbo Entendeu? Assim a gente consegue pegar alguma coisa Mano, o que tá zicando é essa música, rapaziada Tenho certeza, mano Música Tirei a música Agora é só eu e você É só eu A minha voz Tá ligado? E muita vontade de vencer Vou colocar Voltar pra pete de 40 reais Que eu sinto que ela vai dar certo Vamos rodar na mão, mano Se eu vou bater alguma coisa Não vai bater Na sapiência Na sabedoria, mano Tá? Só faltou Dois bagulhos Talvez isso Vamos Mano, sem som não dá pra jogar Não dá pra jogar Não tem como eu tirar só a música Eu queria tirar só a música Eu queria deixar Tá ligado? Vamos Mano, eu queria um bônusinho, mano Um bônusinho com a betzinha alta Tá ligado? Um bônusinho com a betzinha alta Um bônusinho com a betzinha alta Vamos Por favor Não, cara Será que eu consegui Dar a betz 50, mano? 50 Antes do 100 Vamos Bate Meu Deus do céu, velho Que bom Ai, o tanto de wild Não conectou Um símbolo foda, velho Puta merda Mano Bate um bônus pra mim, mano Só quero um bônus, mano Deve estar apagando gostosinho Bateu 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 Com a betz 50 Bateu Laranja Por favor Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Por favor Por favor Por favor Galera, e como você sabe Nosso site oficial Cashback.com.br Lá você encontra tudo Que você precisa saber Da Cash E também as nossas redes sociais Segue a gente lá Pra ficar por dentro De tudo que você precisa saber Um abraço E bora pro vídeo Por favor Não faz isso comigo Não faz isso comigo Não faz isso comigo Seu filho Eu tô uma régua, velho Nossa, mano Nudei esse jogo, cara O que é isso? A betz 50 Conta Não conecta Não conecta laranja, velho Se fosse o dourado Eu entendi A conectar pouca coisa Perfeito Perfeito É normal É cabível É, pô Um bônus de laranja Não conectado Beleza Acabocila Que nome Que nome Que nome Que nome Dourado Paga nenhum Vamo 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 Quero mais um bônus Eu quero só um Bônus de 10 Eu só quero um Bônus de 10 Por favor Um só Por que que Tela tá lagada, mano Eu tô Mano Eu vou forrar tanto Nesse jogo aqui Que eu derrubei Eu causei instabilidade Nos servidores Da PG Soft Pô Vamo Dá mais um Bônus Mais uma Oportunidade Bate Covarde Bate Tu covarde Bate, mano Você tem coragem Você me dá um bônus Um Um só Tenta mais um Vamo Pula Pula, cara Faz alguma coisa Se joga Ele olhou pra baixo Achei que ele ia atacar Véi Pagou, mano Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Só Tá, merda Faltou Faltou 3 Que eu já disse Dez Era Dez mil Se conecta Tá Eu tô meio Em choque Eu tô Indignado Eu não sei O que eu tô Sentindo Tô sentindo Homem Sei lá Taca a carta, cara Taca a carta, cara Pelo amor de Deus, mano Taca a cartinha Uma só, velho Uma só, mano Uma bete de 50 Conto, mano Pode ser laranja Pode ser sininho Pode ser qualquer símbolo, cara Pô, irmão Não é possível Isso aqui, não Olha o verde Querendo conectar, velho Conecta, vai Vou meditar, mano Calma que eu tenho Que fazer uma meditação, mano Eu tenho 300 reais Minha bete de 50 Então eu tenho 6 chances 6 chances, velho 6 chances Pra bater o bônus, mano Tenho 6 giros, cara 6 girinhos É o suficiente? Um já foi 2 3 4 5 5 Agora eu vou ter que diminuir pra 40 Porque nenhum dos 5 giros pagou nada Não conectou nada 6 O último giro 5 O último giro Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se não gostou, o problema é seu 1 1 Um abraço, até o próximo vídeo, é nóis. Beba água, coma frutas, não aposta, pelo amor de Deus. Não faz isso com a sua vida, não. Só de merda, só de trevas, só de merda, só de um jovem signal, pelo amor de Deus. Faz qualquer coisa de mais útil, faz um curso, faz aula, faz, tira carteira, faz, sei lá, mano. Faz um amor, faz um sexo, pelo amor de Deus. Tchau.